Bom dia, bom dia a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez. Muito legal receber você aqui para falar dessa rodada. Mais uma rodada aconteceu essa manhã, rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O Jornal da Manhã vem recebendo todos eles, né? E há pouco entrevistou o ex-ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, pré-candidato pelo MDB. Vamos lá, o que você destaca para a gente dessa conversa, Berrage? O que ele falou aí de mais, enfim, chamou mais atenção do discurso dele? Primeiro, quebrando um pouco o protocolo, é o candidato que não tem ponto de corte. Para você tirar um trecho dele falando, é muito difícil. Primeiramente. Porque ele arrasta muito a fala dele. É um grande prazer estar aqui no Jornal da Manhã. Nós temos olhos imitadores aqui. Edgar, é o seguinte, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele conversou quando questionado se ele é ou não candidato do governo. Afinal, ele é ou não é candidato do governo? Ele é candidato do partido do presidente Michel Temer, que é muito mal avaliado. E também Henrique Meirelles tem um desempenho muito tímido nas pesquisas. Inclusive, hoje saiu uma pesquisa do site Poder 360, ele aparece com 1% de intenções de voto. Falamos aqui, sim. Muito, muito baixo. E claro, a gente insistiu, o senhor é ou não é candidato do governo? E ele ter diversou, começou a responder, a gente tem essa resposta em áudio e vídeo aqui para os nossos ouvintes e internautas. Eu cito frequentemente o presidente Temer, cito frequentemente o fato de que trabalhamos juntos, trabalhamos muito bem e a administração do ministro da Fazenda é diferente da administração de um presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é uma cidade independente, autônoma, etc. O ministro da Fazenda não, o ministro da Fazenda conduz políticas públicas, leva propostas ao Congresso Nacional, que são propostas de governo, como é o caso, por exemplo, do teto de gastos, colaboramos com a reforma trabalhista, com todas as políticas fiscais e outras reformas fundamentais. Portanto, e não existe esta separação, o fato, no entanto, é que eu tenho uma carreira, eu tenho um histórico de serviços prestados e eu procuro, evidentemente, mostrar todo o meu histórico. Era sim ou não e ele não falou, né? Ele não respondeu se ele é ou não é candidato do governo. Ele disse que cita Michel Temer, mas o fato é o seguinte, quem citar Michel Temer na campanha está perdido, né? E sobre essa história do histórico profissional dele, ele afirmou o seguinte, a minha conduta é inquestionável. E de novo, nós perguntamos para ele, será que o MDB pode, em cima da hora, desistir da candidatura própria? Inclusive, lá atrás, ele chegou a ser cotado a ser vice de Geraldo Alckmin, que é uma outra candidatura que também não decola. E ele afirmou que dentro do partido ele tem o apoio de 100% dos integrantes da legenda, para que ele vá até o fim e seja o candidato do MDB. O MDB fez uma pesquisa no início do ano, perguntando duas coisas. Em primeiro lugar, se deveria ou não ter candidato próprio a presidente. A grande maioria respondeu que era candidato próprio dos membros do partido. E a segunda pesquisa é quem deveria ser o candidato. O que foi escolhido como o mais, o detentor de maior número de intenções de voto foi exatamente o meu nome. Portanto, isso já do ponto de vista de base do partido. Do ponto de vista agora dos membros do partido que votam na convenção, que são os convencionais do partido, eu tenho tido uma resposta muito boa. Eu estou fazendo visitas a todos os estados, já fiz alguns, vou fazer a todos. E o que eu estou obtendo dos diretórios regionais é bastante positivo. Então, eu estou bastante seguro de que nós teremos sim uma grande e vasta maioria no partido para a escolha da candidatura própria. Edgar, se fosse mais para o começo do ano, a gente dizer que ele tinha até alguma possibilidade de se amparar nos números da economia, por causa da inflação. Efetivamente, ele foi o ministro da Fazenda que ajudou a derrubar a inflação. O partido dele assumiu com 10% de inflação e ele conseguiu reduzir os números. Agora, o fato é o seguinte, nesse momento a economia vai de mal a pior, porque tem o desemprego, que é uma dificuldade do governo, e nem isso ele vai ter em favor dele. Ele vai dizer, ah, sou o ministro da Fazenda, fui ministro da Fazenda de Michel Temer. Ele não vai dizer isso e os números não estão aqui para ajudar o ministro Henrique Meirelles. Então, é uma situação muito difícil. Ele dificilmente vai decolar. E é um nome que, mesmo sendo do MDB, ele diz o seguinte, que não diz se é do governo, se não é do governo. E o partido de Michel Temer, que há muitos anos não lança um candidato próprio, mas, mesmo assim, não vai decolar. É muito difícil. O Berrach, me parece plausível quando ele se defende dentro da tecnicidade, digamos, do cargo. Porque eu me lembro, não sei se talvez tenha sido a Vera que perguntou a respeito disso. Pô, mas o senhor, ou o Vila, não estou bem lembrado. O senhor participou de um governo do Lula, depois o senhor faz parte do governo que é mal avaliado. Ele falou, não, mas eu defendi nenhuma sigla, nenhuma ideologia política ali. Eu estava representando o meu país, estava servindo ao meu país como presidente do Banco Central. É um cargo técnico. É um cargo técnico, que é o que muitas vezes a gente cobra, né? Quando os presidentes eleitos vão elencar ali os seus ministeriáveis, enfim. A gente quer pessoas de cunho técnico, com conhecimento em cada uma das áreas. E não a pessoa da área de alimentação, cuidando do ministério, enfim, do trabalho. Mas o fato é o seguinte, esse discurso dele convence, é um discurso chato, né? Um chato, o eleitor não quer saber disso, né? Que é um pouco o que o Tonholi falou aqui, quando a gente discutia, e o Caio trouxe os dados da pesquisa, que não basta o cara ter só esse conhecimento. Então, você se lançar numa candidatura, tem que ter um carisma, tem que ter um poder de comunicação para penetrar em certas camadas da população que não entendem esse linguajar aí, né? Isso, na minha avaliação, acho que, não sei se o Tiago concorda, se vocês concordam, mostra, mais uma vez, como a nossa classe política não sabe jogar com a população, age só em acordo com os próprios interesses. E olha que ele nem é tão político assim, né? Pois é, ele nem é um político. Mas a gente tem a demonstração, por exemplo, do Donald Trump, que ascendeu até chegar à presidência, falando que pensava como ia agir e tem cumprido tudo o que prometia. O americano se simpatizou a essa posição, falou, agora nós conseguimos saber o que pensa... Um sujeito, deixa eu só concluir minha linha de pensamento rapidinho. Mas pode falar, vai. Eu fui meio indicado. Eu fui meio gruço. Pode falar. Você perdeu o fio da merda, vai. A sua grossura me machucou por dentro. Fala aí, fala aí. Quer uma música romântica? Caiu. Diga. Só um detalhe. Diga, Tom. O Trump ganhou as eleições, você sabe, né? 2016. Só um detalhe. Qual que era o lema de campanha do Trump? America First. O que está acontecendo na Síria com a ruptura do acordo nuclear com o Irã? Isso é America First. Então, não está cumprindo o que falou na campanha. Cadê o muro contra o México? Pera aí, depois vocês ligam. Está cumprindo. Pera aí. O dado que está por trás. Ele está agindo assim, meio que obedecendo Benjamin Netanyahu, que os judeus botam muita grana nos Estados Unidos. Mas só para concluir aqui, voltando a falar do Brasil, Henrique Meirelles e tal, é o seguinte. O Meirelles, nesse discurso de, olha e tal, vamos ver, não quer assumir o Temer. Pois é. Ele, com 1% de voto, ele não está sabendo usar uma coisa que o Tiago mencionou. Ele reverteu. O Brasil estava vindo em queda desde 2014. Agora o PIB, esse ano, a projeção era de 3% com a greve dos caminhoneiros, mais de 2% e deve se fechar em dezembro. O Alckmin também foi o governador do estado mais rico do Brasil e também não decola. Por que não sabem usar isso a favor? É uma demonstração de que os políticos não sabem ler o que a população pede. Se você joga e fala, olha, gente, a gente reverteu o PIB, a gente dirigiu o estado, seriam propagandas boas que fariam eles acender. Não sei se você... O carisma não dá para comprar também, né? Só para fechar, quinta-feira, Marina Silva. Na sexta, o senador Álvaro Dias. Na segunda ou na terça da semana que vem, o Amoedo. E Geraldo Alckmin confirmou para quinta-feira. É um bom dia, porque é o dia da abertura da Copa do Mundo. Boa, Thiago. E você volta aqui para falar do lançamento do seu livro, falando em Copa, hein, meu? Sim, o Arcon já me convidou aqui. A gente vai falar com vocês primeiro aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Berraiche. Obrigado, Berraiche.